Pessoal, estou aqui com o Dado da Olabella, ao vivo e a cores. Dado, como é que é o boicote? Você é alto pra caramba, né? Mede quanto? 1 metro e... Então, 1 metro e 83. 1 metro e 83. E o pessoal boicota lá para o ator parecer pequeno, né? É, depende, né? Quando o diretor não gosta do caboclo, aí ele bota o caboclo mais baixo. E é? Mas o que leva o diretor de repente não ir com a cara do ator? Ah, sim. Inveja, ciúme? É, porque normalmente a protagonista da história, a mocinha da história, é a mulher do diretor, né? Você está brincando. É, então tem às vezes isso aí. Tem essas paradas então, Dado?